E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes Evolved E dessa vez, cara, eu tô aqui de primeira mão trazendo pra vocês as primeiras impressões Do novo campeão que vai sair no Heroes Evolved, que é o Zorro, beleza? Então bora lá, galera É a primeira vez que eu tô vendo ele aqui também, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou upar nossos levels até o máximo aqui Upar do pedregão ali até o máximo 15, beleza Opa, meu, até o máximo Beleza Beleza Deixa eu só matar esse bichão aqui Tá, a build, cara Vamos dar dinheirinho aqui, vai, um, dois, três Dá o máximo que der aqui Uns 40k, acho que já tá bom, né? Já dá pra fazer a build tranquilinha Vamos dar também pro pedregulho Beleza Vamos ver se ele já formou o buildzinho ali Nem formou ainda Nossa, mano Chega da coisa nele enquanto eu tô dando dinheiro pra ele Todo travado ali Todo cagado Só ali todo bugado Enfim, galera É, a build deles aqui Vamos ver aqui Pela caída Eu acho que ele é meio que um assassino, tá ligado? É, tem uma build parecendo off tank Essa primeira build aqui e tal É, eu vou usar essa build aqui, ó Vou usar essa build aqui Vamos dar ali já Eu não fiz build nem nada Porque também não, né? Eu não sei nem pra que que serve Não sei as habilidades do cara E nem nada Mas enfim, nós vamos ver agora, beleza? Mas caída parada Que massa Que diferente Vamos dar ataque básico pra gente ver Nossa, véi Olha o dano dele, véi Ó, deu um dashzinho Nossa, cara Eu tô atacando o tanque, véi Lembrando Beleza Pera lá, então Ah, eu posso dar o dash duas vezes, mano Agora que eu vi Velocidade de ataque tá boa aqui Que essa buildzinha Não sei se ele tem algum buff A passiva dele aumenta algumas paradas ali Só que a gente não consegue ler, né? Ah, e ela dá pra... Ah, olha só Dá pra usar Aumenta por um tempo ali Ah, eu posso usar o dash duas vezes Beleza Vamos ver a ult, vamos ver a ult What the fuck, man? Nossa, cara Que que é isso aqui, mano? Nossa, cara Que delícia jogar com esse campeão aqui, véi Nossa, muito bom, cara Muito bom Cara, curti bastante assim de primeiro, hein, véi Parece que ele vai ser um campeão bom Será que vai ser apelãozão, véi? Vamos lá no dragão pra gente ver Usando um dashzinho pra... Nossa, dragão não vai ter nem chance Já era dragão Nossa, ele ataca bem mais rápido E eu posso usar as outras habilidades Enquanto eu tô usando a ult, tá, galera? Nossa, véi Será que... Tem um cooldown bem grande ali Pra gente poder usar o dash de novo Tipo o strat, tá ligado? Deixa eu ver se esse dash aqui Dá dano no inimigo Dá sim Nossa, que dano foi esse, maluco? What? Peraí, peraí, véi Dá uma olhada aqui Ele dá... Ah, ele dá um dash e dá um ataque Cada dash que ele dá, ele dá um ataque Oh, causou bastante dano, cara Vamos ver nos minions Ah, entendi Cara, saquei Boa Com certeza você também atravessa a parede isso aqui, né? Sem dúvida alguma Vamos fazer o testezinho aqui Isso é muito bom, cara Então vamos tirar a força aí, otário Usar tudo que eu tenho aqui, mano Nossa, véi Não tem como mesmo, mano Muito bom Curti bastante, cara Será que se a gente trocado alguns itens aqui Ficaria melhor? Ele tá assassinando Ele tá contando bem bom Vamos fazer uma parada aqui Diferente aqui Vamos tirar essa armadura aqui, ó Se bem que ele vai ter que ter uma armadura Um bagulho, né, véi Vamos ver Sim, vamos tirar esse item aqui E vamos botar outro item Esse aqui, vamos supor Vamos ver o dano que esse filho da mãe vai ficar agora Nossa, mano Cara, ele tá muito bom O zakar tá quase nascendo ali Eu vou lá tentar solar o zakar Vamos ver o que vai ser O zakar não dá habilidade nenhuma, né? Vamos ver Vamos fazer a cura aqui Beleza Agora eu vou lá no zakar Nossa Olha o dano do bicho O da hora, essa habilidade é bem baixo 6 segundos Nossa, olha isso, mano Puta, na força desse filho da mãe Nossa, muito bom Curti bastante, cara Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Só pra ter uma Se eu vender esse item aqui E botar outro indurável no lugar O que eu tô fazendo? Vamos ver esse aqui Vamos ver Diminuindo o cuidado das habilidades dele Meu pai amado Cara, eu curti muito esse campeão aqui, velho Eu vou na... Eita, pô Não tem muito o que fazer, não Você foi na torre solo Nossa, que torre, velho Olha o dano que ele tá causando na torre, mano Muito bom Muito bom mesmo, cara Cara, esse campeão vai vir aqui pra sacanear, velho Sacanear Eu com certeza vou querer comprar ele, velho Ele já chega dando ataque Já recupera HP pra caramba Cara, tá muito bom esse aqui, velho O bicho não morre, mano Claro que também não é o pedregulizinho ali Coisa ali Mas tipo, o pedregulizinho dá dano, cara Com as habilidades dele Eu posso entrar aqui, ó Atacar a torre já, ó Nossa, velho Um K de dano Mano, é muito o dano que ele tá dando, velho Olha só que doideira, mano Olha isso, velho Sem chance alguma, cara Sem chance alguma Bom, galera É isso, então Esse é o personagem novo que vai vir aí no game Muito apelão Não sei se é apelão, velho Sei lá Mas o bicho tá bravo, hein Passar a ult dele Que que é isso? E ele não para de atacar Eu posso usar as habilidades que ele não para de atacar Ele continua atacando Nossa E ainda dá um estouro a ult dele Quando sai por último, velho Caraca, mano Do céu Velho Eu espero que cheguei logo esse campeão aqui Vai vir, tá vindo, tá vindo Mas isso que é muito da hora Atualizadíssimas aí Bem diferentes pro game Tava precisando aí Pros heróis bem bacana também Então aguarda, galera Aguarda que vai ter coisa nova aí, beleza? Ah, antes de eu sair desse vídeo aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês a skin desse campeão aqui, beleza? Só deixa aqui matar mais uns carinha aqui Pelo amor de Deus Tá muito gostoso jogar com esse cara aqui Então beleza, galera Eu vou lá mostrar pra vocês A skin dele, beleza? Então, galera Essa aqui é a skin nova do Zorro, né? Que vai vir Skin nova não A skin que vai vir com o personagem Essa aqui é a que eu tava jogando E essa daqui é a skin nova, beleza? Então Eu acho que essa skin aqui, cara Tá bem bonita, né? Ela é de rosa, tá? Eu acho que ela faz parte Que aquela Que isso? Eu acho que ela faz parte Que aquela da Flávia, tá ligado? Que lançaram a última skin dela De rosa e tal Fiquei bem bacana Olha que bosta é essa, mano Pera aí Fiquei bem bacana mesmo, cara Curti bastante, tá? E como vocês podem ver A skin é bem baratinha Aqui no servidor chinês, cara Que isso? Loucura, né? Então é isso Eu não sei se o nome do personagem Vai ser Zorro realmente Mas essa habilidade que tem Zorro Não sei o que Enfim E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, beleza? Se vocês gostaram Só peca o like Que ajuda muito o canal E deixe nos comentários A gestão de conteúdo Feedback de vocês O que vocês acharam Desse novo campeão Se vai ser apelão Se não vai ser Como é que vai ser Se você já tem build Pra montar pra ele em mente Enfim Deixe nos comentários A gestão de conteúdo, beleza? Isso aí, beleza? Se inscreva se você não é inscrito No canal Ativa aí o sininho Pra receber notificação De todo vídeo novo E compartilha esse vídeo Com os amigos de vocês Que ajuda muito Aqui no canal, galera Se vocês compartilhando o vídeo Ajuda muito, beleza? Então compartilha Pra me dar essa força, beleza? E é isso, galera Obrigadão Queria agradecer a vocês Por estar me ajudando A chegar a meus inscritos Tamo junto Obrigado, obrigado Obrigado mesmo De coração, beleza? Sapeca o like Até o próximo vídeo E falou